Oi gente, olha só, nesse segundo dia da Semana de Arquitetura e Urbanismo da UNICAP, o debate ficou centrado sobre a conservação da arquitetura moderna e o cenário moderno e contemporâneo em Pernambuco. Hoje a gente está refletindo um pouco sobre os 15 anos do curso de arquitetura, sobre a tradição da nossa arquitetura, sobre a conservação da arquitetura moderna, esse patrimônio, essa tradição da arquitetura moderna aqui em Pernambuco. Nesse momento a gente está tendo a projeção de um filme que trata do edifício da Associação de Imprensa de Pernambuco, lá na Avenida Dentas Barreto, projeto do Delfim Amorim. Depois a gente vai ter uma palestra com o Tota Maia, que é o filho do arquiteto Heitor Maia Neto, que é o autor do projeto inicial aqui do Campus da Católica. E depois a gente vai ter uma discussão um pouco mais contemporânea, tentando atualizar esse tema, com o Roberto Guioni, que é o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que vai discutir exatamente o tema da atualização, da conservação, da transformação desse patrimônio moderno na arquitetura recifense. Eu vim apresentar a obra de arquitetura de Heitor Maia Neto, que foi um dos pioneiros da arquitetura moderna recifense brasileira. Toda a obra dele iniciando em 1951 até mais ou menos 1990. Discutir um pouco sobre a arquitetura moderna e discutir principalmente a deformação do patrimônio moderno pernambucano. O Entre Andares é sobre o edifício AIP, lá na Dentas Barreto, no centro do Recife. E o edifício agora está no centro de uma problemática muito grande sobre o governo do Estado, que é dono dos últimos andares, está tentando vender o leilo lá de uma forma completamente covarde, porque não existiu antes alguma tentativa de recuperar o edifício. Na verdade, ele é abandonado já pelo governo do Estado, pelo poder público e pela Associação de Imprensa de Pernambuco, que é o dono anterior, há algumas décadas. E só os quatro primeiros lugares são ocupados por pessoas que são completamente guerreiras, de continuar lá tentando resgatar o prédio, tentando manter aquela memória viva. Legenda Adriana Zanotto